Carlos Daniel Abreu de Souza recebeu a maior pena. Ele foi condenado a 24 anos, 4 meses e 15 dias de prisão. Já Francisco de Assis do Carmo Martins foi sentenciado a 19 anos, 5 meses e 29 dias, enquanto Micaela e Cristina Gomes recebeu pena de 17 anos, 5 meses e 10 dias. O grupo foi denunciado pelo promotor de justiça, Hildon Maximiano, pelos crimes de roubo com concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, extorsão com emprego de arma de fogo e por integrar organização criminosa, com exceção da acusada Micaela. Carlos Daniel, Francisco de Assis e Micaela Gomes foram presos em agosto do ano passado durante uma ação da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Sérgio Lopes. De acordo com o processo, os três acusados atuavam para a facção criminosa denominada PCC e determinavam que moradores da região da Praia do Amapá, no Taquari, deixassem suas casas, que eram então ocupadas por integrantes da facção criminosa. De acordo com a denúncia, o grupo praticava terror na região da Praia do Amapá e escolhia quem morava e quem deveria deixar a localidade. Na sentença, foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.